Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail que aparece na tela também, consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto também que a gente sempre tem recebido bastante, dúvidas, perguntas aqui dos nossos telespectadores, que é sobre direito de família e sucessões e quem está conosco hoje é uma pessoa que sabe bastante sobre esse tema, que é o doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Satisfação estar aqui novamente. Bom, então já vamos para uma pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Vamos lá. Ela mandou uma pergunta um pouquinho mais longa. Minha mãe faleceu em 2021 e eu e meus irmãos não fizemos inventário. Uma das minhas irmãs mora na casa e eu e meu filho nos fundos, em um local que o pai dele construiu, com o pátio dividido, com o muro e saída própria. A luz estava em meu nome por mais de 20 anos, mas passei por nome do meu filho há três anos. Minha irmã tem sua própria saída de luz, saída e luz no nome do meu irmão que não mora na casa. A água e o PTU o meu filho dividia com a minha irmã, com pagamento via pique somente. Minha irmã me disse que quer reformar a casa, mas quer manter o padrão da planta. Aí desconfiei que ela pretende entrar com o uso capião. Como posso me proteger ou impedir o uso capião, doutor Pedro? Muito bem. Dúvida importante que é muito comum nessa área de sucessões e quando envolve bens que pendem de serem inventariados. Primeiro ponto, eu recomendo que esse inventário seja feito para regularizar a questão registral desse imóvel para que ele seja transferido para os nomes dos legítimos herdeiros. Quem pode abrir o inventário, doutor? Qualquer um dos herdeiros. Qualquer um dos herdeiros pode abrir o inventário. Não precisa esperar nenhum, nenhum, nem outro. Não há uma preferência. Qualquer um pode abrir o inventário. Agora a preocupação dela é com relação ao uso capião. Se ela já está manifestando que tem essa preocupação, isso já é um ponto favorável. Porque quando é que alguém adquire o uso capião de um bem? Quando tem a posse mansa e pacífica por determinado período. Que pode variar dependendo da forma, enfim, a lei prevê mais de um prazo. Então, se ela já está manifestando que não concorda com essa uso capião, já rompe o requisito da posse mansa e pacífica. Porque a nossa telespectadora não abandonou a propriedade. A irmã, a sobrinha, o lema, a irmã dela, eu acho, é que está residindo lá. Ela não está residindo sem a oposição da telespectadora. A telespectadora não está abrindo mão do direito de propriedade. Mas ela pode fazer o uso capião e nem escutar a irmã dela, no caso? Não, não, isso não existe. Ela pode entrar com a ação requerer, só que ela não vai preencher os requisitos. Em primeiro lugar, pelo prazo ali, ela refere o tempo do óbito da mãe. Não preenche o prazo mínimo, que seria para o uso capião 10 anos, nesse caso aí. Não é 5 anos, doutor? Não, 5 anos, existe a uso capião familiar que a gente trata aqui, seguidamente, que é aquele caso que, seguidamente, as pessoas confundem com esse uso capião, porque ele também é familiar, mas não o que é previsto em lei, que é aquele quando um dos cônjuges abandona o lar, que servia de residência ao casal. Esse é o uso capião familiar e o prazo são 2 anos. 2 anos? São 2 anos. Então, a lei prevê vários prazos para o uso capião, dependendo da forma, do título que se tem. Então, no caso, em primeiro lugar, encaminhe o inventário, caso ela não tenha condições de encaminhar o inventário nesse momento, manifeste, manifeste por escrito, por mensagem, por e-mail, que a transmissão do bem tem que ser regularizada, porque deixa claro que ninguém está abrindo mão do bem. E tem uma outra questão importante, ela também reside lá, o filho também reside lá. Então, isso aí já configura que ninguém está deixando o bem para o outro, permitindo que o outro ingresse com o uso capião. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da Annelise. Bom, nossa telespectadora já respondeu a própria pergunta, né? O uso fruto. O próprio uso fruto, ela está doando esse imóvel, ela está adquirindo para o filho, ela está doando, o ideal é que ela adquira no nome dela e faça uma doação, ou faça uma doação em dinheiro condicionada à aquisição do imóvel pelo filho. Aí ela vai clausular o uso fruto, vitalício no caso dela. Ela tem que inserir um uso fruto vitalício. Isso quer dizer que enquanto ela estiver viva, tanto o direito de uso, quanto de percebimento, de rendimento, de todos os frutos, caso em algum momento ela resolva alocar esse imóvel, ela vá para outro e resolva alocar. Que os aluguéis se revertam em favor dela com o uso fruto vitalício. Enquanto viva ela estiver, todo o direito de uso, gozo e fruição que se diz será dela. Então, uso fruto e só atentar, ela responde já a questão quando refere ao uso fruto, atentar a vitalicidade, uso fruto vitalício. Daí isso põe na matrícula do imóvel, está lá? Sim, vai na matrícula do imóvel. O filho, ele fica apenas como proprietário registral. Ele é apenas o proprietário registral. Ele tem o que se chama no direito civil a nua propriedade. Porque quem vai ter a posse, os direitos da posse, será a mãe, a doadora. O filho, se o filho, ele pode dar esse imóvel em garantia? Não, não pode. Não pode. Ele só pode, por exemplo, se ele quiser, se eles quiserem trocar esse imóvel por outro ou baixar o uso fruto, como se diz, a mãe concordando apenas. Vamos imaginar que a mãe precise, que ela queira comprar, que eles queiram trocar um outro imóvel. Ela pode conversar com o filho e dizer, vamos trocar, mas o uso fruto acompanhando. O uso fruto sempre vai acompanhar outro imóvel. Porque a gente tem partido para supor o seguinte, o imóvel é dela. Ela doou quando ela quis, então ela tem todo o direito de inserir esses limitadores. Então, não tem maiores dificuldades, mas ela tem que buscar orientação para inserir, para fazer constar esse usufruto da forma correta. Na matrícula do imóvel. Bom, tem uma pergunta de um anônimo. Meu pai passou um bem para mim por meio de doação. Agora ele faleceu e os outros herdeiros querem que esse bem entre no inventário e seja partilhado. Está correto isso, doutor? Pode estar correto, pode não estar. O que acontece? A gente seguidamente fala do limite do que cada um pode doar, aqueles 50%. O que o nosso telespectador vai ter que verificar é se, em primeiro lugar, quando dá doação do bem, o pai disse para ele, você não precisa trazer este bem para o inventário, para compensar, equilibrar com seus irmãos, ou você precisa trazer este bem. O pai tem que ter dito isso no momento da doação. Mas é dito no papel? Na escritura. Para doar um bem tem que ser feita uma escritura. No momento dessa doação vai constar lá. Dispenso a colação ou não dispenso a colação. O que significa isso? Dispenso que o meu filho traga para compensar com os outros, no equilíbrio dos quinhões, ou não dispenso. Então, no caso dele, ele tem que verificar isso, o que diz na escritura de doação. E ele tem que também, inicialmente, saber se esse bem, ele cabe dentro do que o pai poderia doar, daquele 50% que todas as pessoas podem dispor livremente de 50%. Então, vamos imaginar, o nosso telespectador recebeu um bem que está dentro desse 50% e disse para esse filho, não precisa trazer para compensar com os seus irmãos. O bem é dele e não tem que fazer nada. Agora, se esse bem extrapolar esse 50%, o nosso telespectador vai ter um redutor na participação do restante de herança e se não houver restante de herança, vai ter que devolver uma parte do que ele receber a mais para os outros irmãos partilharem. Doutor Pedro, quando a pessoa faz a doação de um imóvel, vou passar para o nome do meu filho, ele tem que, o cartório lá, ele pede, faz essa pergunta se esse imóvel vai ser partilhado ou não no futuro, é obrigado a colocá-lo no canto. Sim, o tabelionato, que é o cartório que faz as escrituras de compra e venda, de inventários, de doações, vai fazer constar tudo isso, com certeza. Vai perguntar. Sim, eles vão perguntar se sai da disponível, que é aquela parte que pode ser doada para qualquer um, se não sai, não, eles perguntam tudo isso, porque eles têm responsabilidade sobre o que está redigido ali também. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Clara. Meu ex-marido e eu temos a guarda compartilhada do nosso filho. Acontece que ele não participa muito da criação do menino, ficando com ele de 15 em 15 dias. O que eu posso fazer para que ele leve para a escola, para festinhas, entre outras coisas? Olha, João, essas perguntas, elas são delicadas. De tempo em tempo, elas retornam aqui e a abordagem acaba sendo menos jurídica do que efetivamente jurídica. Primeira pergunta que eu sempre faço, assim, como é que se força um pai a participar? A pagar a pensão, a gente sabe como, recorre ao judiciário, mas a participar é difícil, é complicado. O que eu sugeriria nesse caso? Primeiramente, conversa com esse pai. Conversa com esse pai e pondere, diga a ele que o filho sente falta, a importância que o filho pede para conviver com o pai. Acredito que sim, se ele tem alguma convivência, as crianças sentem falta. Quem mais sofre nessas situações sempre são as crianças. Vamos dizer, o seu filho sente falta, conviva com o seu filho, participe mais de toda essa rotina do dia a dia, da escola, das festinhas, para ter essa participação com o filho, participar do crescimento, do desenvolvimento dele. Agora, se ainda assim ele não quiser, bom, infelizmente, não tem o que fazer, não existe nenhum mecanismo legal que force um pai a participar. Um pai ou uma mãe, pai no caso dela, por exemplo, mas um pai ou uma mãe participar. Então, eu sugeriria, primeiramente, pela via do diálogo, pelo filho, pela mãe também, que não pôs o filho no mundo sozinha, que também precisa desse auxílio, na divisão das tarefas ali. Hoje tu leva na escola, hoje tu busca, hoje tu, porque ser pai ou mãe solteiro, hoje em dia, sozinhos, é muita responsabilidade, é muita demanda, são muitas horas de dedicação. Então, eu sugeriria ela ir pela linha do diálogo com ele. Porque, assim, essa questão acontece, os dois trabalham, né? O pai trabalha, a mãe trabalha, e tem atribuições que são durante o dia, tem que levar na escola, durante o horário comercial, tem que buscar no meio-dia, tem que levar uma da tarde, tem o médico, que o médico atende durante o dia. Às vezes tu consegue um dentista, que atende no sábado, né? Mas, geralmente, muitas das atividades são feitas durante a semana. Então, a pessoa tem atividades profissionais e pessoais também. É, exatamente. Esse pai, ele deveria querer participar da vida do filho, mas se ele não quer, infelizmente, mecanismo jurídico para forçar isso não tem. É uma pena. Mas o diálogo, muitas vezes, pode auxiliar a nossa telespectadora. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando quem nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como começar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, que também aparece na tela aí, consumidorempauta, arroba, tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho. É o 051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões com o nosso grande especialista, doutor Pedro Verde, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da Natália. Fiquei sabendo que o meu ex comprou uma casa nova, super grande e de alto valor. Só que ele está sempre se queixando que não tem como aumentar a pensão das crianças, porque ganha pouco. O que eu posso fazer para que ele aumente a pensão? Pois, ao que parece, está ganhando muito bem. Bom, se pela via da conversa ela não está conseguindo que o pai auxilie, auxilie não, né? Porque o pai não auxilia, né? Faz uma obrigação. É, exatamente. De uma forma mais... com mais valores, ela vai ter que entrar com uma revisional de alimentos. porque nessa revisional de alimentos não tem nada, não tem o dinheiro, não tem o como, porque o judiciário, ele tem acesso hoje em dia a todas as informações financeiras da vida de qualquer pessoa. Então, eles conseguem verificar quanto tem em banco, onde tem, imóveis registrados, veículos. Então, ele vai ter que se defender e demonstrar que não tem. Mas como ela está dizendo que ele está com um padrão de vida mais elevado, ganhando mais do que ganhava, que o valor que determinou a fixação dessa pensão que, aparentemente, pelo que ela diz, não está mais sendo o suficiente, então, pela via da ação judicial. Se conversando, a gente sempre recomenda o diálogo, tentar pela via do diálogo. Então, já que assim não está funcionando, ela pode tentar mais uma vez dizendo o seguinte, olha, tentei conversar, já que não conseguimos, então, terei que recorrer ao judiciário. Quem sabe o convença de, tá bom, vamos então conversar. Porque pelo relato dela, judicialmente e facilmente vai ser verificado que o padrão de vida dele aumentou e a pensão alimentícia vai acompanhar esse aumento, assim como os gastos dos filhos aumentam ao longo do tempo. Quando alguém pede essa revisional da pensão, tem que pedir para o juiz fazer esse levantamento ou automaticamente o juiz já faz esse levantamento de bens? É ônus das partes levar as provas ao processo, só que nem tudo a gente tem acesso. A gente não tem acesso à declaração de imposto de renda, a gente não tem acesso a extratos de conta bancária, então tudo isso o juiz tem mecanismos que ele, antigamente ele expedia ofício para que o banco enviasse os extratos. Hoje tem o famoso, o SISBAJUDE, o RENAJUDE, que é o dos veículos, que pesquisa tudo que existe no nome daquela pessoa. E ele pode bloquear lá. Faturas de cartões de crédito, tudo, extratos de pessoas que utilizam máquina de cartão que tem comércio, eles acessam as entradas e saídas de máquina de cartão. Então o judiciário tem acesso a muita coisa hoje em dia, felizmente, e também tem a parte que os advogados conseguem fazer e a própria mãe ou pai que estão cobrando é as redes sociais. As redes sociais falam muito. Também, do padrão de vida. Depois, junto no processo, é um carro, é uma viagem, é um padrão de restaurante que frequenta. Está lá, o pai pagando uma pensão de R$500,00, dizendo que não pode pagar mais R$500,00, mas com um carro de R$150,00 mil. Isso aí já ajuda no convencimento do juiz. Mas, às vezes, ele pode botar o nome de um terceiro. É, bom, daí já é uma questão um pouquinho mais... Mas, mesmo assim, a rede social começa a mostrar isso. É um elemento, já que auxilia bastante. Mas, para o restante, esses mecanismos todos aí, à disposição do Poder Judiciário, nos auxiliam muito nessa área. Então, quem está nos assistindo já sabe, então, que tem como ter essa possibilidade de uma revisão de pensão aí. Assim como a Natália mandou a pergunta para nós, se tiver mais dúvidas, também mande sua pergunta para nós. Tem aqui a pergunta do Gustavo. Meus pais deixaram o imóvel para mim e para meu irmão, que está morando no local há dois anos. Não fizemos inventário e estou preocupado que eu possa perder a minha parte na herança. O que devo fazer para que isso não aconteça? Questão semelhante à anterior, da telespectadora, ali do início do programa. Não, ele, em primeiro lugar, encaminhe o inventário. Encaminhe o inventário para que ele não tenha nenhum problema. Ele não vai perder a propriedade, a não ser que ele abandone por anos e nunca reivindique. Se o irmão está morando e ele não, pode fazer também um contrato de comodato. O que é um comodato? É um empréstimo gratuito. Esse contrato, eu lhe deixo morando aí, fica morando aí, mas vamos deixar documentado o que é um empréstimo. É um empréstimo, eu não estou abandonando a propriedade. Daí nem tem margem para esse irmão entrar com nada, nenhum tipo de ação. Mas a melhor forma é sempre não deixar os bens para serem inventariados depois. Faz o inventário, se não conseguir fazer pela via consensual, entra judicialmente, o juiz vai olhar, metade desse bem é seu, outra metade do seu irmão, e vai decretar isso por sentença e vai para o registro de imóveis para ser registrado. Pronto, está resolvido. Inventário é sempre o melhor. Quando é um bem que pende o inventário, a melhor alternativa é sempre inventariar. Quando sai um formal de partilha, no caso, quando tem imóveis, o juiz já manda para o cartório ou nós temos que levar esse documento no cartório? Antes do processo eletrônico, que é algo recente, de 2019 para cá, acelerado em razão da pandemia, o advogado tinha que ir lá no fórum, fazer as cópias das peças principais, o fórum atestava que aquilo ali era o formal de partilha, nós fazíamos as cópias, o cartório montava o formal de partilha e nós levávamos no registro de imóveis. Agora, o próprio judiciário insere o registro de imóveis no processo. Ele traz o registro de imóveis ao processo, que também acessa o sistema, o processo judicial é PROC, o registro de imóveis também acessa, então eles entram no processo, visualizam ali que aquela partilha foi homologada, então nem existem mais os formais físicos agora, porque eles acessam o processo inteiro. E dali mesmo eles fazem, eles enviam o orçamento dos emolumentos, o cliente paga, a gente comprova por e-mail e as matrículas vão ser juntadas no próprio processo. Facilitou muito, facilitou muito a nossa vida. Olha, eu me considero um advogado jovem ainda, mas eu nem lembro mais como é que é trabalhar com um processo físico de tão bom que é. Facilita e torna mais barato para todo mundo, especialmente para as partes. Muito bem. Então, essa aqui é a pergunta da Rosa. A mãe do meu neto entrou na justiça pedindo pensão para a criança, para mim e para o meu marido. Como pode isso se o meu filho já paga a pensão? Essa possibilidade existe, mas há casos e casos. Existe, sim, a previsão de que os avós arquem com alimentos, mas duas questões importantes a serem avaliadas. Na falta do pai, que não é o caso, na falta do pai ou um pai que já faleceu, é comum pedir para os avós, ou caso a pensão desse pai não seja suficiente. Mas, assim, não ter condições. Tu não pode escolher, vou cobrar os avós porque o pai não tem. Tem que provar, o pai vai provar também. Quem ingressar com a ação vai ter que demonstrar que o pai não consegue arcar e que os avós podem complementar. Vamos imaginar que esse pai não consiga pagar mais de 500, mas a pensão necessária para os filhos seja mil. Então, a nossa telespectadora vai poder direcionar o pedido, não é a telespectadora no caso, mas a pessoa que está cobrando vai poder direcionar o pedido para os avós, requerendo essa complementação de mais de 500. Agora, ela, como eu disse, não é opcional. Ela é complementar, ou seja, para complementar a pensão do pai, e subsidiária. Em substituição, caso o pai não... A Rosa e a avó. A Rosa e a avó que estão sendo cobradas. A nora dela vai ter que provar. Ex, ex. É, a ex-nora, né? Nora, genro, sogro, sogra, não deixa de ser legalmente, né? Então, vai ter que haver essa prova. E caso o pai realmente não possa, não tenha como pagar, eles podem ter que complementar com algum valor, sim. Botamos a pergunta de uma anônima. O meu ex paga a pensão para os nossos filhos, mas sempre que compra uma coisa para eles, acaba descontando o valor que gastou da pensão. Está certo isso? O que eu posso fazer? Essa é uma pergunta também que não tem só uma resposta. Geralmente, quando se fixa a pensão, vai ficar discriminado lá quanto cada um vai arcar. O que cada um vai arcar? A título de vestuário, a título de lazer, a título de educação, quanto que esse pai está contribuindo? Ah, mãe com 50%, pai com 50%. Então, pode ficar acordado, muitas vezes, que o que o pai pagar no momento em que a criança esteja convivendo com ele, é além da pensão. Entendeu? Porque você não vai pagar a pensão para o filho para ajudar, para colaborar com o sustento daquela residência onde ele está com a mãe e depois descontar o que você está gastando no seu fim de semana. Então, não. O que ele está gastando com o filho no fim de semana é a atribuição dele. Assim como o que a mãe está gastando quando leva o filho a um cinema, compra uma pipoca, leva, é a atribuição dela, é a responsabilidade dela. Então, a não ser que eles tenham alguma previsão de que algo, seja ela exclusivamente, vai comprar. Por exemplo, se fixaram lá na sentença ou num acordo. Vestuário é tudo comigo, tu paga a educação. E ele precisou comprar um vestuário porque o filho rasgou ali ou sujou no fim de semana e não tinha outro. Ok. Entendeu? Mas isso tudo, João, novamente, depende de como foi fixado ou em acordo ou em sentença. Pela forma como ela trouxe a questão, não parece ser esse caso, parece ser que o pai tem que pagar, vamos imaginar, mil, gastou 200 com o filho, está descontando desses mil. Não poderia fazer isso. Então, João, um minutinho para responder a última pergunta, que é da Inês. Namora cinco anos uma pessoa, mas não moramos junto. Caso a gente termine, ele pode querer metade do meu apartamento? Ainda tem como eu me proteger? Sempre tem como se proteger, pensando ou num contrato de namoro, ou se ela já está se vendo com ele como uma família. Os requisitos da união estável, relação contínua, duradouro e pública. E o principal elemento, com a intenção de ser uma família, constituir família, no sentido de já ser uma família. Se assim for, é importante eles fazerem uma união estável. Doutor Pedro Verde, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos aqui no programa, as perguntas dos nossos telespectadores. E agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau, até amanhã.